Aê Goiânia, no dia 7 de outubro, para prefeito vocês já sabem quem votar em É 14, é nosso amigo, João Bahia Arantes para prefeito O vice é o Francisco Júnior, vamos todo mundo digitar 14, é 14 na cabeça, é 14 nas urnas de Goiânia É 14 para prefeito, é João Bahia Arantes, o vice é o Francisco Júnior, vamos juntos Goiânia Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando O mutirama só vive estragado e os bisos do zoológico sendo maltratados Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando Saúde não tá boa e o povo abandonado, olha aí minha gente, o trânsito parado 7 de outubro, galera tem jeito, João Bahia Arantes é 14 para prefeito É mais saúde, é mais educação, João Bahia Arantes é amigo do povão Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando O mutirama só vive estragado e os bisos do zoológico sendo maltratados Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando Saúde não tá boa e o povo abandonado, olha aí minha gente, o trânsito parado João Bahia Arantes e Francisco Júnior estão no meio do povo trabalhando com orgulho Esta união é de muita competência, o prefeito e o vice fazendo a diferença Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando O mutirama só vive estragado e os bisos do zoológico sendo maltratados Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando Saúde não tá boa e o povo abandonado, olha aí minha gente, o trânsito parado É hora da mudança, vamos juntos renovar, Jova e Arantes é 14, vamos lá 7 de outubro, Goiânia tem jeito, Jova e Arantes é 14 pra prefeito Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando O mutirama só vive estragado e os bisos do zoológico sendo maltratados Troca, renova, o povo tá mandando, troca, renova, o povo tá falando Saúde não tá boa e o povo abandonado, olha aí minha gente, o trânsito parado É isso aí Goiânia, tá combinado hein, no dia 7 de outubro, é 14 É Jova e Arantes pra prefeito, tamo junto e misturado, valeu